E aí pessoal, eu acho que a maioria de vocês já sabe que a CB500X tem uma saída de 12V pós-chave debaixo do banco. O que muita gente não sabe é que tipo de conector é esse e que na verdade no modelo 2020 existem três desses conectores. Um deles fica justamente aqui, debaixo da carenagem frontal, exatamente para ser usado na instalação de um automado USB, sem gambiarra, sem cortar-fib e principalmente sem perder a garantia. Esse conector é um plugue automotivo do tipo Sumitomo H090 e o link para ele está aí na descrição. O plugue é totalmente à prova d'água e a Honda até te dá as duas metades do conector, mas numa delas simplesmente não tem os terminais. Essa metade maior é o conector macho e a metade menor que vai dentro dele é o conector fêmea. Parece confuso, mas é porque aqui macho e fêmea na verdade se refere aos terminais que vão dentro do conector. Então já que nós temos as duas metades do plugue, só o que precisamos fazer é remover os tampões de borracha que vem nele, crimpar os terminais e colocar nas respectivas metades, que é o que a gente vai fazer agora. Eu comprei esse pacote de 10 plugs completos com terminais e vedação no AliExpress e é o que eu vou usar para fazer a instalação dessa tomada USB. Olhando os conectores você vai perceber que o fêmea tem duas abas na parte de cima que se encaixam no macho. Com essas duas abas viradas para você na horizontal, o lado de cima vai ser o fio positivo e o lado de baixo vai ser o fio negativo. No caso dessa saída da carenagem frontal, o lado que já vem pronto na moto é o conector macho, então nós vamos crimpar os terminais fêmea nas pontas dos fios e encaixar no conector. Ao final é só plugar na moto. Você vai começar desencapando uns 5mm de fio e colocando as borrachas de vedação na ponta de cada um. Agora prossiga crimpando os terminais na ponta dos fios e lembrando que as abas pequenas prendem o fio desencapado e as abas maiores devem abraçar a borracha de vedação, mas isso sem muita força que é para não arriscar rasgar. Se você não sabe crimpar, aqui na descrição tem dois vídeos que mostram duas formas de fazer de acordo com as ferramentas que você tem em mãos, mas eu já adianto que para um bom resultado você vai precisar de um alicate de crimpar. Com os terminais já crimpados é só inserir no conector. Perceba que na parte de baixo do terminal tem um buraquinho quadrado. Ele fica virado para você, do mesmo modo que as abas do conector. Se você inserir corretamente, vai ouvir um clique ao final e pronto! A tomada já está pronta para ser instalada. Agora é a parte realmente trabalhosa que é tirar a carenagem frontal. Com a chave Allen do kit de ferramentas você vai retirar o parafuso prata da carenagem lateral, esse parafuso superior, esses dois parafusos do radiador e esse clipezinho de plástico aqui embaixo. Você empurra o miolo dele para cima para destravar e retira. Cuidado para não perder nem quebrar esse pino porque ele custa mais de 30 reais na concessionária. Agora vá desencaixando as bordas da carenagem com cuidado até que ela se solte. Com ela movida para cima, dá para ter uma visão legal dos quadrados de velcro e dos vários encaixes dos pinos que seguram ela no lugar. Com a carenagem já fora do caminho, tire a tampa de borracha que fica no buraco onde vai ser instalada a tomada. Ela vai ser inserida através do buraco e rosqueada por baixo com esse anel que veio nela. O modelo que eu comprei era meio milímetro mais largo que o buraco de fábrica, então eu só dei uma lixada nas bordas para ele poder encaixar melhor. Agora você vai pegar o plug que está escondido aqui debaixo e vai tirar a metade vazia do conector que vem nele. Daí é só plugar a tomada USB e está tudo pronto. Você vai dar uma ligada rápida para garantir que está tudo em ordem e vai se divertir montando a carenagem novamente. Lembrando que todas essas três saídas são ligadas no mesmo fusível de 10 amperes, marcado como OP na caixa de fusíveis. Então cuidado para não exceder isso se você for instalar mais acessórios. E se por acaso você tiver invertido a polaridade dos fios, esse fusível vai queimar. Então sempre confira as cores da fiação antes de instalar ou se na dúvida, teste com o multímetro. E é isso aí pessoal. Qualquer dúvida é só falar nos comentários. Boa pilotagem e até depois. Se inscreva no canal. Ok? Legenda por Sônia Ruberti